Oi pessoas, tudo bom com vocês? E eu voltei aqui para mais um vídeo da nossa saga de jejum intermitente, certo? E esse vídeo é para todas vocês, óbvio, que estão fazendo jejum intermitente ou que quer emagrecer, tá? Se você chegou agora aqui e não sabe o que é jejum intermitente, dá uma passada nos três vídeos anteriores a esse que fala tudo sobre jejum intermitente. E com ele eu perdi 12,5 kg. É claro, né gente, esse peso já alterou, graças a Deus, mas eu tenho que falar para vocês depois, certo? Eu venho falar para vocês depois. Este vídeo é especialmente para a Nayara. Você, Nayara, que fica me fazendo perguntinhas, obrigado! Então, hoje vamos falar sobre jejum e academia. Eu vou contar primeiro para vocês a minha história na academia. Como é que foi? Eu comecei a fazer o jejum, tudo certo, e comecei a fazer academia no jejum. Aliás, em jejum, ou seja, fazer academia sem comer nada. E até então estava dando tudo certo, tudo maravilhosamente bem, prosseguia. Mas, um dia eu pensei comigo, nossa, eu vou pegar firme na academia, né? Comecei a puxar peso de perna, mas bem, assim, pesados. Comecei a forçar bem na academia. Aí eu comecei a meio que me sentir, sabe assim, um vazio por dentro. Aí... Pera aí. Aí eu fui pesquisar, óbvio. E aí que foi que eu vi, que eu li, que eu pesquisei, que a gente pode sim fazer academia, fazer exercícios físicos. Mas, se você segue o protocolo, tipo, de 24 horas, de 18, que seja um protocolo de muitas horas, com a janela fechada, você não pode pegar muito pesado. E era exatamente o que eu estava fazendo, gente. Por isso que eu já comecei a sentir um vazio por dentro, tipo, entendeu? Mas não cheguei, tipo, a desmaiar nada. Mas eu acho que meio que teve umas horas que meio que caem a minha pressão, porque eu estava pegando muito forte na academia e fazendo um jejum de 24 horas. Então, o que que eu fiz? Eu diminuí as horas do meu jejum, sei lá, de 16, de 14? Não! Eu diminuí o peso, né, gente? Pra quê puxar tanto peso assim? Aí agora, gente, tá tudo certo. Eu continuo fazendo os meus jejuns de 24, de 18, as horas que dá certo que eu tô fazendo, no momento que está acontecendo. E continuo fazendo academia, gente, de boa. Você pode fazer seu exercício, você pode fazer sua academia. Mas é como eu sempre digo, vê o que você tá sentindo, vê o que o seu corpo tá sentindo, certo? Se você vê que você, naquele dia, fez um jejum e comeu pouco, você não vai chegar na academia que nem eu e querer puxar todos os pesos do mundo, que não vai dar certo isso, né? Mas, gente, esse é um vídeo rápido, só esclarecedor, tá? E falando o que eu passei. E é realmente isso. Se você for pegar pesado na academia, não faça muitas horas de jejum, entendeu? Porque aconteceu comigo. Mas é claro, cada um é cada um. Não sei como que vai acontecer pra você. Por isso, vai pesquisando, vê o seu corpo, como é que ele tá reagindo. Certo, gente? Então, é isso. Mais dúvidas, coloquem aqui embaixo que eu vou responder pra vocês. Então, se inscreve aqui no canal, deixa o like, pra mim saber que vocês estão gostando dessa saga. Compartilha com as suas amiguinhas que querem ficar fitness. E é isso. Se inscreva no canal. Fiquem com Deus. Beijo, beijo e até a próxima.